Música É um impacto em tudo não, é um impacto em tudo não, é um impacto em tudo não, tá batendo na rua É um impacto em tudo não, é um impacto em tudo não, é um impacto em tudo não, tá batendo na rua E agora você sabe a cheia do outro, eu só vou, que má cura de fazer sucesso, não é neto não te viado E que que tá tua volta, e aí tu fez a volta, tu tem pra nadal Ai minha xereca, novinho vem me botar de pi, botar de pi, botar de pi na beca Aqui no baile foi que o DJ é o rei dela, eu vou jogando a minha tia, eu vou jogando a minha tia, eu vou jogando a minha tia Ai, 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 ai Tô uma encaixada, me botada, tá botada, me encaixada, depois eu vou dar pra botada, encaixada, muito brabo, depois eu vou dar pra botada, tu fica enlouquecido, depois eu vou dar as coisas braba Tô uma encaixada, me botada, botada, encaixada, depois eu vou dar pra botada, encaixada, muito brabo, depois eu vou dar pra botada, tu fica enlouquecido, depois eu vou dar as coisas braba É um empan de tudo, não, é um empan que tudo, não, é um empan de tudo, não, é um empan de tudo, não, tá batendo na de novo E já eu te dar um papo, pega a visão, garota Meu filho tá desciado, ele quer ir na tua bota E aí, que coisa louca, que trata não Mas já tem cheiro assim, confortável, vacilou Toma encaixada, me botando, me botando, me encaixada Ele pode botar pra botar, encaixada, muito brabo Tem uma volta pra botada, tu fica aluquecido E me dá as coisas braba Toma encaixada, me botando, me botando, me encaixada Ele pode botar pra botada, encaixada, muito brabo Tem uma volta pra botada, tu fica aluquecido E me dá as coisas braba É um impacto em tudo não, é um impacto em tudo não, é um impacto em tudo não, tá batendo na rua É um impacto em tudo não, é um impacto em tudo não, é um impacto em tudo não, tá batendo na rua E a data de sessão vai ser boa, só quando, basta de fazer sucesso, não vai ficar desviado E se é que está tua volta, ai ai, do pão da louca, vem pra nadal, já que cheirou se comportar Ai minha xereca, novinho vem me botar de pri, botar de pri, botar de pri na beca Aqui no baile foi que o DJ é o rei dela, ai, eu vou jogando a minha tia, 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 ai, ai, ai Toma encaixada, bem botada, tá botada, encaixada, depois volta pra botada, encaixada, muito brabo, depois volta pra botada, tu fica alouquecido, depois das com essa braba Toma encaixada, bem botada, tá botada, encaixada, depois volta pra botada, encaixada, muito brabo, depois volta pra botada, tu fica alouquecido, depois das com essa braba É um emplante, tudo não sei, 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 é Não, não, não